Hoje nós vamos fazer eu e você esse maravilhoso na cat cake bolo pelado salgado de sal Você vai aprender como fazer o pão de ló, como fazer o glacê salgado e um recheio delicioso de frango Eu estou fazendo inclusive para o aniversário aqui em casa Olha como ele fica por dentro As camadas do bolo, as camadas de recheio e a cobertura E é uma delícia, eu posso te falar que está uma delícia Geladinho que ele é servido, muito gostoso, você vai gostar muito Nós vamos começar a nossa receita pegando 6 ovos inteiros Vamos colocar na batedeira Aí nós vamos adicionar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo E uma colher de café de sal Eu estou usando o sal rosa do Himalaya Vou adicionar uma colher de sopa de maionese Aí nós vamos bater um pouquinho Vou adicionar uma xícara de farinha de trigo que eu vou peneirar Agora que eu peneirei a farinha, eu vou misturar delicadamente Após misturar bem, eu coloquei nessa forma redonda de 20 cm de diâmetro Untei o fundo com margarina As laterais a gente não unta quando é pão de ló Então agora eu vou levar ao forno a 180 graus Durante mais ou menos 30, 35 minutos eu vou dar uma olhada O nosso pão de ló ficou pronto Ele ficou 35 minutos a 180 graus Agora eu vou desenformar E aí está pronto o nosso pão de ló salgado É um bolo que você pode usar para fazer qualquer torta de sal Com qualquer recheio Em uma panela que eu já coloquei duas colheres de sopa de azeite Eu vou colocar dois alhos picados miudinho Nós vamos dar uma fritadinha nesse alho Vamos acrescentar meia cebola de cabeça picadinha Um tomate grande picado miudinho Dois ramos de salsinha picadinha Uma xícara de frango desfiado Eu tenho um vídeo ensinando a desfiar frango na panela de pressão Se você quiser aprender eu vou deixar o link na descrição do vídeo Vamos colocar orégano É cerca de uma colher de sopa Vou colocar meia colherzinha de café de sal Estou usando o sal do Himalai Mas você pode usar o qual você quiser Se tiver em casa o sal normal Eu estou usando meia colherzinha Porque eu já coloquei sal no frango Quando eu fiz o frango na panela de pressão Eu já tinha colocado um pouquinho Então agora o sal é só para acertar Vou colocar uma colher de sopa de mostarda Uma colher de sopa de ketchup Vou pegar 100 gramas de milho em latinha Milho de latinha Colocar no liquidificador Com um copo de água Após bater no liquidificador Nós vamos colocar na panela Misturar bem Vamos adicionar uma colher de sopa de requeijão Eu estou usando caseiro Mas você pode usar industrializado Nesse ponto que ele está aqui Nós vamos desligar Olha lá, está sequinho já Eu provei o sal Está uma delícia Coloquei nessa vasilha Eu vou deixar ele reservado esfriando Eu cozinhei meio quilo de batata inglesa Descasquei Coloquei aqui no liquidificador Vou adicionar meio copo de leite E vou colocar para bater Em uma panela eu vou adicionar duas colheres de manteiga com sal Com a manteiga derretida Eu vou colocar o creme que eu bati da batata com o leite Vou adicionar duas colheres de sopa de requeijão Eu estou usando caseiro Tem receita aí no canal Vou deixar o link na descrição do vídeo Mas você pode usar o industrializado Vou colocar uma colher de café de sal rosa do Himalaia Mas você pode usar o que você tem No fogo baixo eu vou mexer isso muito bem Misturando Não deixe o fogo sozinho Vou colocar uma colher de sopa de maizena Dissolvido em meio copinho de leite Vamos misturar bem Até engrossar Cozinhar essa maizena e engrossar Olha, do jeito que ele está aqui Nós vamos desligar e aguardar esfriar Olha, eu parti em três partes Olha, em três partes o bolo de pão de lono Vou pegar metade desse recheio e vou colocar nessa parte Após colocar o recheio eu vou colocar outra parte de massa E a segunda parte do recheio Posso colocar a segunda camada de recheio Aí nós vamos colocar então a terceira do pão de ló Olha, essa parte então está terminada Agora nós vamos passar para o glacê salgado Vamos pegar o nosso glacê e colocar um pouco aqui nesse saco de confeitar Eu coloquei, vou deixar ali E aí agora eu vou começar a colocar o glacê em cima do bolo Eu coloco e pego uma espátula e vou esparramando Olha, eu estou passando a espátula para alisar o glacê Eu esparramei tudo por cima Ele vai ficar um bolo pelado na catcate de sal Agora eu vou confeitar uns pitangas com o bico número 21 da Wilton Para que eu terminei essa parte Eu vou pegar tomatinhos picadinhos Salsinha e batata palha para decorar Então aí você coloca da maneira que você achar que fica mais bonitinho E aí está pronto o nosso na catcake salgado Maravilhoso, delicioso Você vai gostar muito dessa receita Se você fizer essa receita na sua casa Coloque aí nos comentários como ficou E bom apetite e tudo de bom e até a próxima